A batalha comece! A batalha comece! Se corre! Não me vou eu! A batalha! Tira-lá! O que é esse? Tira-lá! 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 Entrada de Návido! Arma Cunhago! É aqui que a verdadeira luta começa! Estrada de Návido! Estrada de Návido! Parece que este é o final de Návido! Lá vai! Soque ardeiros, porra! Lá vai! Ata de Návido! Estrada 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 de Návido! O vitorioso foi decidido! Uma surpresa! Graças a você! Eu trabalhei duro e suei a camisa!